Primeiro organize, depois realize. É, é isso mesmo. É sobre isso que eu vou falar e por isso você precisa mandar esse link para os seus amigos. Você precisa, claro, me seguir aqui e também curtir essa palavra, esse vídeo de hoje. Então vamos lá, mande esse link aí para muita gente. Vamos conversar sobre esse tema. Você vai perceber como existe uma chave, um código para a sua vida aqui que vai desatar algumas áreas e situações da tua caminhada, da sua vida que precisam ser desatadas. E lembrando, você que está mandando muitas perguntas aí, mande mesmo. Mande as perguntas que eu vou estar respondendo aqui nos próximos vídeos, abençoando a tua vida. Primeiro organize, depois realize. Por que essa ordem, se tem coisas na vida que podem ser mais espontâneas, podem deixar mais à vontade. Eu gosto da coisa à vontade, orgânica. Eu gosto muito do flow, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você começa um projeto e você não se preocupou em primeiro preparar o ambiente, você corre muito risco daquele projeto parar no meio do caminho. De não conseguir ter sustentabilidade. Organizar aqui, ele pode ser visto em vários âmbitos. Mas quando você percebe, vamos trazer aqui à tona alguns textos bíblicos e um pouco também da prática da vida. Quando Deus, ele fala com Moisés no Monte Sinai, trazendo a revelação do Pentecostes, trazendo o entendimento para que o povo de Israel pudesse passar pelo deserto, dando os 613 preceitos, os 10 mandamentos, a visão do tabernáculo, aconteceu depois da visita de Getro. Getro é o sogro de Moisés que ensinou Moisés, depois de olhar exaustivamente Moisés o dia inteiro atendendo pessoas. Ele viu que Moisés, ele estava cuidando sozinho de 2 milhões de pessoas, o que diz respeito a fazer gabinete, atendê-los na tenda dele, dando direções para aquelas pessoas. Meu Deus, as pessoas saíram de lá tristes, porque nunca dava para atender todo mundo e o sogro dele olhando falou, Moisés, você vai ficar exausto. Em outras palavras, você vai morrer, você não vai dar conta disso, você tem uma multidão para cuidar, mas ele chega e diz, mas só eu tenho a revelação, só eu sei o que Deus tem para essas pessoas. Ele não estava errado, não, porque ele que esteve com Deus, foi ele que esteve no Sinai, foi ele que, aliás, perdão, ele que esteve recebendo a palavra de Deus ali no Egito, não ainda o Sinai, aconteceu depois, mas ele que esteve recebendo ordem para que Deus pudesse abrir o Mar Vermelho. Foi ele que teve a visão da saça ardente. Então ele está dizendo, não tem como outra pessoa. Aí ele diz, não, levante chefes de mil, levante chefes de cem, de cinquenta, de dez. Ele levanta setenta anciãos, libera o teu espírito sobre eles, libera a tua unção sobre eles, libera o que você sabe para eles. E agora começa a celularizar, começa a dividir em grupos. E aí Moisés entendeu que era possível e fez o que o sogro dele orientou. Logo após, Deus leva Moisés ao Sinai e derrama da visão, da visão, das seiscentos e treze preceitos, da Torá, de tudo que Deus queria fazer a partir deles. Então primeiro organize, depois realize. Você vai perceber que existe uma dinâmica no Êxodo 18 e 19. Primeiro, Deus dá agora o quê? O formato, a maneira para que vocês possam estar prontos para receber o que Deus está para fazer. Ah, não é diferente quando houve a multiplicação dos pães e peixes. Você se lembra que a quantidade era absurdamente... Não tinha possibilidade de alimentar quatro, cinco pessoas no máximo, né? Cinco pães, dois peixinhos. Jesus pega aqueles pães, agradece, entrega 12 cestos e começa a distribuir ao povo. Mas antes de distribuir ao povo, ele disse, façam células de 50, de 10, distribua o povo na relva, põe eles sentados, organize em grupos e agora alimente-os em grupos, em células. Aí o que aconteceu? Ainda sobrou 12 cestos cheios. Por quê? Porque a multiplicação, ela é um milagre de Deus, mas com a multidão desorganizada ia ter gente passando fome. Porque ia ter gente pegando demais, sem ordem, sem direção. Então saiba de uma coisa, o potencial que você tem para organizar, para mover a tua vida, para multiplicar, uma igreja que quer multiplicar, aprenda com Jesus a multiplicação dos pães. Uma empresa que ela quer ampliar, ter sucesso, ampliar o número de pessoas, aprenda com o conselho de Getro. Antes de você continuar, amplie sua visão para outras pessoas, passe tua paixão para outros, distribua tarefas, não monopolize tudo com você, porque você não vai dar conta. Vai chegar um momento que você não vai ter como crescer além do que está. Talvez sua empresa está paralisada, não rompe mais, porque só você detém o conhecimento. Ah, mas eu não posso passar para ninguém. Ok, mas existem coisas que podem ser duplicadas, podem ser passadas, podem ser organizadas. Então primeiro organize. Aí depois, sim, realize. Mas isso também, será que é só para aqueles que estão liderando? Não. Ah, olha a tua vida, olha a tua realidade, arruma a tua cama. Espera aí, você entra aqui no vídeo para eu mandar arrumar a minha cama? É, arruma a tua cama, arruma o teu quarto, arruma a tua mesa. Olha a tua mesa de trabalho, eu tenho a minha. Às vezes eu preciso começar uma tarefa muito grande e eu falo, peraí, deixa eu colocar em ordem aqui. Deixa eu ver o WhatsApp, deixa eu ver o que tem, deixa eu zerar aqui, pronto. Agora eu vou seguir em frente na próxima etapa. Não é só para os metódicos, não, não, não. Não é só para aqueles que são mais dedicados, disciplinados, mais detalhistas. Não, isso é um entendimento do sucesso. Se eu quero realizar, primeiro eu tenho que organizar. Organize, depois realize. Pega essa frase para a tua vida em todas as áreas. Organize a tua saúde, organize o teu casamento. Ah, mas minha esposa, quando eu quero falar quatro horas, fale quatro. Câncer, fale seis, mas esgote os assuntos, sabe, zera com teus filhos. Organize a família, organize o teu carro. Pelo amor de Deus, tem uma casa aí dentro do carro aí e tem mais gente morando aí, né? É, tanto coisa, papel, tanta roupa jogada. Aposto, mas é o meu carro, não se intromete. Opa, opa, opa. Não quero me intrometer na sua vida, mas eu quero te dar um conselho. Se você quer além de onde você chegou, são as pequenas coisas que vão dar grandes resultados na tua vida. A gente tem uma tendência muito natural, olhe para mim, de achar que são os macros negócios que vão estabelecer o nosso sucesso. Mas não, estão nos detalhes, na sensibilidade de ouvir alguém, na ordem que você põe no teu dia, na agenda que você faz um dia antes. Na verdade, um mês antes, mas pelo menos um dia antes do que vai acontecer amanhã na tua vida. Ordem, ordem, sabe? Você pode se dizer assim, olha, eu estava fazendo uma viagem e eu precisava chegar numa venda que eu ia fazer, mas o diabo me parou. Furou o meu pneu. Ok, ok, né? Pode até ter tido uma fatalidade, mas o diabo não roubou o teu step não, meu irmão. Aquele step que você não organizou, que você não teve o cuidado de ir no borracheiro, deixar ele pronto, deixar lá preparadinho. O diabo não roubou o step não, é você que não se organizou. Aí lá no meio da estrada você fala, olha, deu tudo errado, o diabo me parou. Eu ia fazer uma venda de 100 mil reais, de 10 mil reais, perdi a venda porque o diabo... Não, você está colocando, dando uma função a Satanás que foi a sua falta de ordem. Organize, depois realize. Você vai perceber que na dinâmica da vida existem oportunidades que vão aparecer na tua frente. Meu Deus! Você tem que sair para uma viagem e daqui a pouco você chega, meu Deus, eu tenho que lavar minha roupa, tenho que passar, tenho que achar uma mala, tenho que ver o que eu vou fazer, tenho que comprar alguma coisa. E você simplesmente perdeu a oportunidade, eu tenho que agora primeiro arrumar um dinheiro para bater o carro. Não, organize a tua vida, deixa ela pronta para a profecia se cumprir, perceba o que Deus está para fazer na tua vida, esteja pronto. Sabe aquela pessoa que sonha ir para Israel, mas nem passaporte tem? É, é esse que está desorganizado. Que ele está ali pedindo, Deus me abençoe, vou lá para Israel com o apóstolo Joel, eu vou fazer essa caravana, mas nem passaporte ele fez, não aposta, o dia que eu ganhar passagem... Olha, você sabe o que aconteceu isso com uma pessoa? Ela teve uma oportunidade de uma troca de uma pessoa que estava indo na viagem e alguém disse para ele assim, olha, amanhã, tem como você ir para Israel comigo? Ele disse, mas amanhã? É, porque eu estava levando alguém, houve um problema, eu consegui trocar aqui com a empresa, eu quero o teu nome agora. E a pessoa disse, mas eu não tenho passaporte. Mas como você não tem passaporte? Amanhã você vai comigo, não, eu não posso ir, eu não tenho condições de agora atirar em cima da hora. Eu falei, meu Deus do céu, organize, depois você realiza. Ou seja, põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem. Se está difícil, começa com a cama, começa com as tuas roupas, começa com o pequeno, começa com a tua própria vida, começa com a tua saúde, mas tudo à tua volta vai começar a estar ordenado e você vai ver a clareza do caminho e Deus abençoando você. Recebe aí, que essa palavra entre aí na tua mente, que faça parte da tua declaração, passe a outras pessoas, mande o link para os seus funcionários, mande o link aí para os seus amigos e fale, olha, veja aí essa palavra que ela pode te ajudar. Fora que o nosso axioma, nosso axioma, para falar uma palavra bonita, é quem se adianta, governa. É isso aí, falamos isso porque essa é a nossa frase do nosso ministério, da nossa vida e que nos move aqui no Projeto Vida. Aprenda isso, porque se você se antecipar, você vai governar. Deus abençoe. Olá, gente, vamos responder algumas perguntas também, né? Aliás, está sendo muito bom, mande para mim as perguntas. Vamos ver aqui o que pode ampliar, o que pode acontecer. Vamos lá. Bom dia, Deus criou o mal, porque Satã não cria nada, pois ele não é o criador. O que você diz? É interessante que um dia me perguntaram sobre a existência da Terra, como se entendia sobre isso. E existe um parâmetro que eu quero começar para você perceber, que no início, no Gênesis, capítulo 1, onde nós sabemos que fala da Terra tornou-se sem forma e vazia, que ali havia escuridão, havia o caos, estava tudo caótico. Primeira coisa que você tem que entender é que se está dizendo que tem escuridão é porque em algum momento houve luz. Eu não posso falar a respeito de uma escuridão se não houve a referência da luz. Além da tradução, tornou-se sem forma e vazia, mostrando que havia uma Terra boa, que ela foi em algum momento destruída, foi caótica, se tornou sem forma, perdeu o propósito. E também está dizendo que ela está debaixo dessa escuridão. Da mesma forma, se fala sobre o pecado. Quando você está falando a respeito do pecado, do mal, é porque, na verdade, houve a bondade. Deus criou o homem dando livre-arbítrio ao homem. Então, Deus, quando dá a oportunidade de você escolher o caminho, é que dá a você a condição de você pensar. Então, em tudo, você vai sempre ter o poder da escolha. Então, a escuridão que estava na Terra é para anunciar um dia que teve luz. Da mesma maneira que você vai encontrar a questão do errar o alvo, do pecado, do mal que está existente na Terra. Tá bom, querido? Então, vamos lá. Vamos lá. Outra pergunta. Joel, gosto muito da sua maneira de explicar, mas veja apenas os vídeos do YouTube. Gostaria de frequentar alguma igreja que apresentasse a palavra dessa forma. Tem muitas igrejas. Você pode acreditar. Graças a Deus. E nós temos aquela síndrome de Elias, né? Que Elias achava que era o único que não dobrou diante de Baal. Deus falou, tem 7 mil aí que estão nessa mesma vibe tua também. Você tem alguma indicação de locais em Fazenda do Rio Grande, Paraná, Curitiba, ou a proximidade? Desde já agradeço. É, eu já estive aí na região São José dos Pinhais, pregando. Tem, enfim, eu não tenho agora lembrança de nome de igrejas, mas uma coisa eu vou dizer para você. Pós pandemia, a gente teve uma oportunidade tremenda de ampliar o ministério através da igreja online. Eu sei que não é a mesma coisa. Não tem um toque, não tem um abraço. Mas a igreja online, o Projeto Vida Online, é um lugar que você pode frequentar. Se tornando membro, tendo assistência, tendo aconselhamento bíblico, participando do encontro com Deus. Mas dá, dá. Fazendo nossas aulas aí, sem oito matérias. Você pode vivenciar. Hoje mesmo eu estava atendendo uma ovelha da nossa igreja online, contando um testemunho dela maravilhoso. E vai lhe dar condições de você ter um entendimento, ter a palavra, enquanto você está buscando aí um lugar que você possa encontrar mais clareza na palavra. Então não perde por nada. Vai lá no aplicativo Projeto Vida e logo já clica lá e faça parte do nosso ministério Projeto Vida Online. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Vamos lá, gente.